Quando faz o cadastro no Cine hoje, o candidato a uma vaga de emprego já recebe um QR Code, esse código digital. Pelo aplicativo de celular, o Cine Fácil, ele pode agendar entrevista, atualizar o currículo, ver se tem direito ao PIS e agora também acompanhar a situação do seguro-desemprego e ter acesso a todos os contratos de trabalho anteriores, como se fosse uma carteira de trabalho digital. Quase não é preciso mais ir às agências. Isso facilita bastante, né? Porque a pessoa talvez mora longe, já vem de casa já, não precisa ficar vindo aqui toda semana, né? Mas o gerente do Cine alerta que esse site, o cine.com.br, não é oficial. Tudo deve ser feito pelo aplicativo. O Cine Fácil, agora versão 2.0. Com essa mudança, a pessoa vai ter todo o acesso que ele teria no Cine. Tanto procurar emprego, tanto verificar se ele tem direito ao seguro-desemprego, se ele tem o dia que ele pode sacar o PIS dele e tudo mais. Essas ações fazem parte de um pacote do governo federal para facilitar a vida de quem está desempregado. E nessa nova onda digital vão ser oferecidos também cursos profissionalizantes online. São 12 opções de graça e não precisa ter escolaridade. Foi num desses que a Elisabeth aprendeu o ofício de cabeleireira. dobrou a chance de se recolocar no mercado. Eu tinha mais ou menos uma noção do que era trabalhar com cabelo e o curso me deu mais uma noção. E agora resta eu arranjar um trabalho para aprimorar. Pronta você está. Com certeza. O superintendente do Ministério do Trabalho diz que tudo isso desburocratiza, ajuda a diminuir a taxa de desemprego. Temos dois pontos. A qualificação, que já vai impedir que o desemprego aconteça, ou até a recolocação mais rápida do trabalhador. E o acesso aos dados do trabalhador nesse aplicativo, onde ele vai poder mostrar em uma entrevista de emprego de maneira imediata, quais todas as empresas que ele trabalhou, quais as experiências profissionais que ele tem, tudo isso pelo aplicativo de celular.